Vê cá, você sabia que análise combinatória é um assunto certo na prova da PM Pernambuco e muitos erram por conta de terem que decorar um monte de fórmula e não saber nem por onde aplicar na hora da prova? Se a resposta for sim, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como você pode aprender análise combinatória sem fórmulas e detonar na prova da PM Pernambuco. Eu sou o Renato Oliveira, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar como você pode aprender análise combinatória para PM Pernambuco e garantir no mínimo um pontinho aí no dia da prova. Vamos começar aqui? Mas olha só, deixa eu mudar. Antes da gente começar, família, papel e caneta na mão, baixe o material da aula que está aqui na descrição e se bode também, se tu não está inscrito no canal, inscreva-se agora e já deixa o teu like para a gente ajudar mais pessoas ainda a encontrar esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, aqui no Método MPP nós dividimos a análise combinatória em três partes, que são, a gente não tem essa de ficar a análise combinatória, a gente divide em três partes e te mostra na prática. Mas antes de eu te mostrar essas três partes, eu preciso falar das três técnicas que regem o nosso método e fazem ele ser totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões, que é o que você precisa no dia da prova, que é a tríade do método MPP, tá? Porque a partir de agora, deixa eu sair daqui, a partir de agora, tudo que você vai ver nesse vídeo vai ser com essa metodologia, tá? Olha só, a primeira técnica, pessoal, é o que nós chamamos de Método dos 50. Aqui você aprende a interpretar, tá bom? Na primeira técnica você aprende a interpretar. Eu já vou te falar na questão por que Método dos 50. A segunda técnica é a técnica R. Ó, tu aprendeu a interpretar, o que que tu precisa aprender? Resolver, né? Resolver. Agora, tu aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, o que que tu precisa para acertar 80% ou mais no dia da prova? Você precisa de prática. Aí entra a terceira técnica. Com isso aqui, você destrava a sua aprovação. Por que destrava? Você sabe quantas vezes você ficou, a sua aprovação ficou travada por conta da matemática. Então, agora chegou a hora de destravar. Você vai aprender a interpretar e resolver, ainda vai ter prática. O nome de cada um, eu vou te falar já já, vem comigo. Eu precisava te mostrar essas três técnicas, porque elas são poderosíssimas e elas que fazem os nossos alunos terem os resultados que têm. Você já vai ver o resultado de um deles. Agora, vamos lá. Agora que nós sabemos que existe a tríade do método MPP, vamos aplicar, aplicando e aprendendo com o método MPP. Ó, eu falei que a gente divide em três partes. A primeira é o famoso arranjo, que nós chamamos aqui, carinhosamente, de princípio da contagem, princípio multiplicativo. Uma questãozinha, tá? Daí a UPE, para a gente detonar. Olha para cá, pessoal. Presta atenção. Como é que a gente vai fazer isso aqui, a partir de agora? A vida inteira, você fez a questão assim, ó. Um museu tem oito portas. Por todas elas, é possível que os visitantes entrem e saiam do museu. De quantas maneiras diferentes um visitante pode entrar e sair do museu? Aí você, ó, leu e falou, meu Deus, matemática não é de Deus. E nunca conseguiu resolver. Agora, você vai ter um método. Primeira coisa, a partir de agora, que você vai fazer. Você vai usar o método 250 para interpretar. Mas por que o nome é método 250? Você concorda que, ó, uma vez que você interpreta o problema, você já tem, no mínimo, 50% dele na mão? Daí vem o método 250. E o que você deve fazer? Sublinhar para interpretar. Vamos sublinhar, ó. Um museu tem oito portas. Sublinhe aí. Por todas elas, é possível que os visitantes entrem e saiam do museu. De quantas maneiras diferentes um visitante pode entrar e sair do museu? Opa! Pediu aqui, ó, de quantas maneiras diferentes pode fazer alguma coisa? É um problema de análise combinatória. Acabou. O problema é que pede quantas maneiras diferentes é a análise combinatória. Beleza? Combinatória. Agora, pessoal, beleza, interpretei. Agora eu preciso do quê? Saber como resolver. Aí entra em ação a segunda técnica, que é a técnica R. Tá? Entra em ação a segunda técnica, que é a técnica R. O que é R? Cara, aqui você aprende a maneira correta de estudar e como resolver, qual macete usar. R é estudar, revisar e exercitar. Primeiro você estuda fazendo as suas anotações, como você está fazendo agora. Acabou aqui, você revisa com as suas anotações, dá pausa, vai fazendo sozinho. Se não conseguir, tira o pause e vê onde você travou e por que travou, o que a gente falou. E depois você exercita fazendo muitas questões em cima da técnica 2080. O que é a técnica 2080? Nosso curso é todo feito, 20% teoria e 80% exercício. E na própria teoria a gente já vai te mostrando as questões, que do jeito da que a prova vai te cobrar. Então, na técnica R, eu sei que são três partes. Problema de contagem, permutação e combinação. Permutação, nesse caso aqui, galera, você vai ter, ó, o museu tem oito portas. Aí quer saber de quantas maneiras ele pode entrar e sair. Nesse caso é um probleminha de contagem. Por que um probleminha de contagem? É simples. Eu vou falar para você que permutação, já vou te ensinar e estou adiantando, vai falar em anagrama. E combinação é quando você quer formar duplas, comissões. Você não quer formar nada disso. Então, problema de contagem. Acabou. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Você tem, ó, uma porta para entrar e outra porta para sair. Correto? Pensa comigo. Ó, quantas chances, lembra disso, aqui nós trabalhamos com as possibilidades. Quantas possibilidades ele tem para entrar? Oito. E quantas ele tem para sair? Oito de novo. Por que oito de novo, Renato? Por quê? Ele pode sair pela mesma porta que entrou. Agora é só multiplicar. Oito vezes oito dá sessenta e quatro. Beleza? Qual é o meu gabarito? Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B. Zero trauma, né? Essa foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Permutação. Quando é que eu sei que o problema é de permutação? Quando falar em anagramas. Falou em anagramas, o problema é de permutação. Vem comigo. Considere a palavra cinema. Sublinhei. O número, ó, método dos cinquenta, ó. Estou usando já o método dos cinquenta. A partir de agora eu uso o método dos cinquenta, ó. Considere a palavra cinema. O número de anagramas que começam com a letra C e terminam com a letra A. Ó, método dos cinquenta, eu já sei que o problema é análise combinatória. Combinatória. E a técnica R me diz o que eu devo fazer. Opa. Opa, calma aí. Técnica R, ela me diz o que eu tenho que fazer. Tá? Ela me mostra o que você tem que fazer. Na técnica R, o que você tem que fazer, galera? Falou em anagramas, permutação. Beleza? Vai usar a permutação. Falou em anagramas, vai usar a permutação. Simples assim. Aí, como é que você vai fazer esse cinema? Você vai separar aqui cinema. Tá? E vai contar quantas letras tem e botar traços. Quantas letras nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis traços. Beleza? Só que tem uma restrição. Ele começa com a letra C. Então, a primeira letra é C. E termina com a letra A. Ou seja, a letra C e a letra A, elas estão fixas. Elas não vão mexer. Só que essas quatro letras aqui, elas vão ficar ali no samba, trocando de lugar. Correto? Vão ficar brincando ali. Com isso, eu coloco o fatorial. Porque permutação, você coloca o fatorial. O que é o fatorial? É você pegar os elementos que você tem, nesse caso são quatro, e colocar essa exclamação. Mas não é só colocar essa exclamação. Porque essa exclamação significa que é quatro fatorial. E como você resolve o quatro fatorial? Você resolve assim, ó. Vai pegar o quatro e todos os números que estão antes dele até chegar no um. Então, vai ficar quatro, três, dois, um. Então, como é que fica essa brincadeira? Quatro. Três, dois, vez um. Show de bola. Quanto dá essa brincadeira? Vinte e quatro. Acabou. Qual é o gabarito aí, galera? Letra D. Marca o V da vitória para você não errar nunca mais. Está vendo? Porque como tem um método. Você voltado para interpretar e resolver as questões. Você fica apto para acertar 80% da prova ou mais. Como fez a nossa aluna, Tamires Gabriela. Olha só. Sempre que assistiu os seus vídeos, vi os depoimentos e pensava. Se um dia chegaria a minha vez de enviar o meu. Agradeço primeiramente a Deus por tudo e a vocês, tio Renato e tio Marcão, que tornaram a minha aprovação possível. Fiz nove de dez na prova de matemática da PM Pernambuco. Ó, 90%. Gabarito. Algo que eu considerava impossível para mim. Lembra que com o método MPP o impossível é possível. O método MPP é realmente transformador. A didática é simples e descomplicada. Obrigado à família MPP por o tamanho e o empenho nos ajudar a realizar sonhos. Tamires, muito obrigado por mandar esse depoimento para a gente. É um prazer. Espero que você esteja muito bem na sua caminhada. Parabéns por esse resultado. E o próximo pode ser, ou a próxima pode ser você, desde que você tenha acesso às mesmas técnicas que ela teve. O passo a passo aprofundado, o nosso suporte. Ela que é aluna do grupo dos 5%, que é o grupo de alunos do nosso conteúdo pago, do nosso site, que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova. E ó, eu tenho um convite para você. Nosso curso de matemática para PMPE. Nosso curso completo de matemática para PMPE. Você vai ter um curso de matemática básica, primeiro. Por quê? Não adianta. Você tem que dominar a base da matemática. Ainda mais o conteúdo que cai na PM Pernambuco, que é basicamente função, probabilidade, análise combinatória, essas coisas. Você tem que estar com a base muito bem, tá? Depois vai ter o curso de matemática para PM Pernambuco completo. Vai ter o nosso suporte da dúvida do aluno. Isso mesmo. Teve alguma dúvida, abaixo da aula. De cada aula tem um suporte. Vai ter um e-book de matemática e PDF com questões comentadas. Vai ter 10 simulados voltados para PM Pernambuco. Cara, ó, você vai fazer exercício. Aqui, no curso de matemática, a gente já faz muitos exercícios. São mais de 300 exercícios resolvidos em vídeo. Depois tem 10 simulados. E nós estamos te dando mais um bônus. São mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Ah, quanto vai custar isso tudo? Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o curso por dentro. Deixa eu entrar aqui. Eu quero te mostrar o curso por dentro, tá? Para você ficar... Ver a organização do curso. Deixa eu entrar aqui. Passar nos cursos. Valeu o curso da PM Pernambuco. Está aqui, ó. Deixa eu compartilhar com você aqui a tela, tá? Pronto. Compartilhando a tela com você, ó. Você vai entrar. Após você efetuar a tua compra, tu entra com o teu login e senha, né? E aí, você vai entrar e acessar meus cursos. Vai estar aqui o curso. Aí, você vai vir em vídeo-aulas. Polícia Militar Pernambuco. Ó, vai começar aqui pela introdução ao curso. Aqui na introdução ao curso, a gente fala tudo o que você deve seguir. Ó, eu mesmo que fiz, te falo da tríade. Você vai ter aqui, ó, uma pesquisinha. Esse grupo no WhatsApp não era para estar aqui, que não tem grupo no WhatsApp, tá? Vai ter uma pesquisa. Responda, tá? Assista esse vídeo até o final, porque é aqui que eu te dou todo o caminho que você deve seguir. Tá bom? Além disso, se você tiver onde fica o suporte da dúvida do aluno? Aqui embaixo, ó. Se você tiver alguma dúvida da aula, você manda aqui, ó. Pá, pá, pá. Manda o assunto, né? Coloca o assunto. Dúvida. Na aula, tal. Pá, 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 pá. Coloca. Se tiver algum arquivo, você pode vir aqui, escolher o arquivo e envia. Nós respondemos em até 72 horas úteis. Por quê 72 horas úteis? Porque se tu mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda, tá bom? Mas aí a gente sempre responde antes, tá? Você vai enviar. E aí começa, ó. Eu sempre falo para você começar pelo curso de matemática básica. Você vai começar aqui pelo curso de matemática básica. Aqui está o curso de matemática básica. A gente ensina desde somar e subtrair até a equação do segundo grau. Para você detonar mesmo. Depois que tu fechar o matemática básica, você não pula etapas. É um método. Para você, apenas siga um método. Segue exatamente o que a gente fala. Você vem para o de matemática. Tá aí as questões, ó. Problemas, tá? Além disso, tem um estudo dirigido. Acabou a aula aqui de problemas, ó. Tá aqui a aula de problemas. Clicou aqui, vai assistir a aula de problemas. Só pode baixar o material da aula. O material da aula tu baixa para acompanhar. Acabou de assistir as aulas de estudo disso daqui. Tem um estudo dirigido. O que é um estudo dirigido? Além de todas as questões que a gente faz em vídeo, a gente te dá mais questões em PDF. É uma lista de exercícios em PDF para você fazer. Ó, que maravilha. Mais isso para você em todo o curso. Tá tudo aqui, ó. Função no primeiro, segundo grau. Inversa, modular. Tá tudo aqui para você detonar. Beleza? E mandar muito, muito, muito bem nessa prova. Tá legal? Aí depois disso, depois que você fechar o conteúdo de matemática, tu vem para os simulados. Tá? Aí correção da prova. Dez simulados. Tem a correção da prova de 2016. Vai entrar de 2018 aqui também. Aulas do YouTube. Todas essas aulas do YouTube entram aqui, tá? A gente está botando aqui resumo da aula, tudo. E além disso, aqui tem o e-book. Então, olha só, galera. Se você quer ter acesso a tudo isso, quanto vai custar? Se você somar tudo isso aqui, ó. Todos os valores de tudo que a gente está te dando. Porque a nossa ideia é te dar as armas para você acertar 80% ou mais dessa prova. Tudo isso é super importante para você. Para você ver aqui o valor, é só você somar tudo. Aí seria R$1.000,15. R$1.000,15. Mas hoje nós estamos te dando descontão. Você não vai pagar R$1.000,15. Você vai pagar apenas R$12,23,59. É menos de R$1,00 por dia para você realizar o teu sonho de passar na prova da Polícia Militar de Pernambuco e se tornar um policial, seguir a sua vocação. Então, cara, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Você pode parcelar em menos vezes. Se pagar à vista, o investimento é R$235,00. Se parcelar em 12 vezes, aumenta. Óbvio que vai aumentar. Correto? Show. Quanto menos parcelas você colocar, maior o seu desconto. E vamos que vamos. Qualquer dúvida, galera, você manda aqui para o Júnior, nesse WhatsApp, 97029-9443. Fala com o Júnior nesse WhatsApp. Envie a mensagem quero... PMP. Manda a mensagem para ele. Ele vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Maravilha? E, para finalizar aqui, a combinação, que é o assunto que a galera tem muita dificuldade. Quando a gente usa a combinação, galera? Quando a questão fala em duplas, comissões, grupos, quiser formar isso. Duplas, comissões, grupos, etc. Porque a ordem não importa de escolha. Mas vamos lá. Vamos usar aqui o método dos 50. Se liga. Óbvio. O que acontece aqui no método dos 50, galera? Quantos pares distintos de letras são possíveis de serem construídos com as letras da palavra coragem? Opa! Pares é a mesma coisa de dupla. Opa! Já sei que o problema é de análise combinatória, porque ele quer formar alguma coisa, né? Números de maneiras para formar alguma coisa. Agora, a análise combinatória pode ser problema de contagem, ou permutação, ou combinação. Quem define isso para a gente? O R, a técnica R, que é a segunda técnica. A técnica R me diz que é combinação. Por que combinação, galera? Porque ele fala que é formar pares. Beleza. Então, vamos lá. Qual é a palavra que tem aí? Coragem. Quantas letras tem coragem, galera? Coragem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu quero escolher pares. São duas, né? Então, se eu quero escolher pares, combinação. Então, vai ser uma combinação de 7 para 2. Combinação de 7 para 2. Acabou. É isso que eu tenho que fazer. Combinação de 7 para 2. E aí, galera? Existe fórmula. Repara que eu disse tudo sem fórmula. Eu vou continuar aqui sem fórmula. Como é que é o macetão aqui do método MPP? O macete do... Abre e corta. Como é que é? Você vai fazer, ó. 7, abre 2. Olha pra cá. Vou botar pra cá. 7, abre 2. Repara comigo. Repete comigo. 7, abre 2. Você vai fazer 7 vezes 6. O que é o abre 2? Vamos lá. Na combinação, você tem a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima, família. Na parte de cima. Você sempre vai fazer isso. Vai abrir. 7, abre 2. Você vai pegar o 7 e quem tá antes dele. Então, vai ser 7 vezes 6. Show de bola? 7, abre 2. 7, vezes 6. Show? Essa é a parte de cima. Se fosse combinação de 8 para 3. Como é que ficaria, galera? 8, abre 3. Você vai pegar o 8 e quem tá antes dele. 8, 7, 6. Acabou. 10, abre 4. 10, 9, 8, 7. Faz no dedo que tu não erra. Tá bom? Agora, a parte de baixo. Cara, só tu olhar. Tem 2 em cima. Você sempre olha pra cima. Tem 2 em cima. Embaixo, tu bota 2 fatorial. Acabou. Quem é 2 fatorial, galera? 2 vezes 1. Ou seja, 2 fatorial dá 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. 7 vezes 3, a brincadeira dá 21. Zero trauma. Show? Qual é o meu gabarito aí, família? 21. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Então, você viu que 3 partes divididas de análise comentária, você consegue detonar na prova da PM Pernambuco. Porque se você quer a nossa ajuda, pula o muro, pula o muro que ele tá baixinho e vem pro grupo dos 5% pra ter o passo a passo aprofundado pra você conseguir o mesmo resultado que a Tamires alcançou. Acertou 9 de 10 na última prova da PM Pernambuco com o nosso curso. Então, cara, não perde tempo. Quanto vai custar isso tudo, Renato? Qual é o meu investimento? Se tu somar tudo que a gente tá te dando aqui, tá? Porque tudo complementa, não adianta. Você vai fazer um curso completo com todas as matérias, um curso só de matemática, né? Só vão te dar o curso de matemática pra PM Pernambuco. E vão te dar teoria pra caramba, não vão te dar exercício, não vão te ensinar a interpretar nem resolver. E você pode até entender a maneira de resolver, mas chega na hora de fazer a divisão não sabe. Aqui não. A gente te dá um curso de matemática básica, te dá um curso de matemática completo pra PM Pernambuco. Você tem suporte da dúvida, muitas vezes nesses cursos você não consegue tirar dúvida com ninguém. Você tem e-book pra testar. Tem o bônus surpresa, que é o estudo dirigido ao final de cada aula. Mais questões, uma lista de exercício resolvida, comentada, com mais questões pra você treinar. Você tem 10 simulados, por quê? Você tem que simular a prova e você ainda vai ganhar mais 6 meses de acesso. Você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6. Tudo isso, se você for somar, seria R$ 1.000,15. Mas, hoje, o seu investimento é de apenas R$ 12,23,59. Menos de R$ 1,00 por dia pra mudar a tua vida. Então, ó, link na descrição, clica aqui. Qualquer coisa, fala com o Júnior que ele vai te ajudar, beleza? Galera, então, a oportunidade tá aí. Eu quero falar, porque eu sei que quem quer passar precisa mandar bem na matemática. Com certeza tu já ficou de fora por conta dela. Não adianta você cometer o mesmo erro e querer resultados diferentes. Joribola, muito obrigado a todos. Esse aqui é o Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás. A matemática é sua aliada. E a aprovação do concurso substitui o medo de não passar, porque tu vai destravar a matemática junto com a gente, valeu? Se essa aula te ajudou, responde aí 1. Se não te ajudou, responde 2. E tá tudo bem, continua aqui com a gente. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho da mesma forma sempre, valeu? Um grande beijo, até a próxima. Valeu, galera.